Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre nós. Queridos, nós temos um novo tema para esse mês. Nós estaremos ouvindo mensagens de acordo com esse tema, que é santidade e serviço. Santidade e serviço. Nós temos ouvido falar sobre santidade. Já falamos semana passada que santidade é um assunto de toda a Escritura. Mesmo antes da queda, já havia a necessidade da santidade. E nós continuamos falando sobre esse assunto que é importantíssimo para a nossa vida. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Já viramos a metade do ano, né? Já estamos aí no primeiro domingo do segundo semestre do ano. E agora, deixa eu perguntar. Você é santo? Pode levantar a sua mão. Você é santo? Alguns estão levantando meio timidamente. Eu não sei se você está com vergonha de levantar ou se ainda tem dúvida se é santo. Eu não sei. Nós somos santos, queridos. Com firmeza. Porque você é santo. Você é santo em Cristo. Senão, nós não conseguimos andar em santificação. É porque nós somos santos em Cristo que nós temos esse dever de andar em santificação. E conseguimos viver em santificação. Porque sem a regeneração no nosso coração, sem Cristo nos ter feito santos nele, nós não conseguimos andar. Aí nós tínhamos a velha vida. Aquela que o pecado é a forma natural de viver. Mas porque nós somos nova criatura em Cristo, nós conseguimos viver em santidade. Nós conseguimos adorar com santidade. Nós conseguimos servir em santidade. Vida nova em Cristo, vida santa em Cristo. Serviço e santidade. Ou santidade e serviço. É o tema do nosso mês. E agora, queridos, eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus. Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 4. E leia comigo, por favor, o verso 23. Apenas o verso 23. Verso 23. Mateus 4, verso 23. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O Senhor Jesus está aqui no seu início do ministério. Ele foi ser batizado por João Batista. Isso era um sinal daquilo que a lei tinha que ser cumprida, por causa do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos no Antigo Testamento, se você for lá em Números, capítulo 4, você vai ver que para a consagração do trabalho no tabernáculo, havia a necessidade dos jovens de 30 anos serem consagrados. E é justamente na idade de 30 anos que o Senhor agora se apresenta ao seu batismo para o início do seu sacerdócio. E agora, queridos, ele é batizado por João e logo em seguida ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele é tentado. E ali ele cumpre também, como sumo sacerdote, aquilo que eu e você não conseguimos. Ele é tentado de todas as formas. Quando a gente vai lá na carta aos hebreus, no capítulo 4, nós vemos isso claramente a partir do verso 14. Ele sendo o nosso sumo sacerdote, aquele que sofreu tudo aquilo que nós sofremos, mas sem pecar. Nós tropeçamos, como nós cantamos no hino, às vezes nós tropeçamos, caímos. Por isso, precisamos do Senhor. Nós cantamos isso nessa manhã. E agora o Senhor, como sumo sacerdote, ele é tentado, ele é passado pela tentação, ele é passado pelas provações, vence todas elas e por isso, nele, nós temos a vitória sobre tudo isso. Agora, logo em seguida, ele cumpre outra profecia, ele vai para a região da Galiléia. Se você seguir aí o texto do capítulo 4, nós vemos que ele vai para a Galiléia, para a região da Galiléia, para a cidade de Cafarnaum, o que era também algo relacionado à profecia do Antigo Testamento de que ele iria para essa região. No Natal, geralmente, nós lemos muito os textos relacionados a isso, quando ele iria para a região da Galiléia. O povo que andava em treva viu grande luz a brilhar, o povo que vivia nas regiões da Judéia e da Galiléia e tal, e justamente aquele mandamento que agora, ou melhor, aquela profecia que agora está sendo cumprindo. E logo em seguida, Jesus começa a mostrar o seu ensino com poder e autoridade. E nós? O Senhor Jesus fez tudo isso. E o que cabe a nós? O tema dessa manhã é o exemplo de Jesus no serviço. O exemplo de Jesus no serviço. Eu estava pensando nesse título e, às vezes, nós ouvimos algumas coisas meio fora do seu contexto. Quando nós perguntamos para as pessoas quem é Jesus, geralmente, essa palavra aparece muito. Só que, quando a gente vai investigar e ouvir a pessoa, a gente percebe que Jesus é um exemplo de moralidade para essa pessoa. Ah, Jesus é um exemplo. É, ele fez coisas boas, ele cuidou de pessoas, ele falou do evangelho, ele, ele... Tudo bem, está falando do que Jesus realmente fez, e ele é um exemplo. Mas, muitas vezes, nós olhamos mais no âmbito da moralidade, das coisas boas que Jesus fez e tudo mais, o que realmente aconteceu. Mas, será que é só isso? Eu fazer coisas boas para Jesus se agradar de mim? Nós temos essa visão errada. E, por mais que a gente fale, como nós afirmamos agora de manhã, que somos santos em Cristo, a gente ainda mantém aquela velha ideia de que a gente tem que fazer alguma coisa para Jesus se agradar de nós. Que a gente tem que fazer alguma coisa para poder sermos salvos. Não temos. O Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos chamou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor, por graça e misericórdia. Não foi porque achou coisa boa em nós. Agora, é certo que o nosso serviço, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, agora reflete essa nova vida em Cristo. Agora, já não é mais natural o pecado para nós, porque nós fomos livres do poder e da condenação do pecado, ainda que vivamos sobre a presença do pecado e, por isso, nós pecamos. Agora, o natural é seguirmos e buscarmos uma vida de santificação, servindo ao Senhor com todo zelo, com todo amor, com tremor e temor, porque o Senhor, verdadeiramente, agora é o nosso Senhor e Salvador. Por isso, queridos, o exemplo do Senhor Jesus no serviço não é simplesmente um exemplo de como eu devo fazer como uma obrigação, mas é como eu devo fazer por gratidão, porque a minha nova vida em Cristo me leva a fazer isso, me leva a trabalhar para Ele com alegria. O Salmo 100, verso 2, vai dizer servir ao Senhor com alegria, e não como um peso, como uma carga, como uma obrigação, como muitas vezes nós fazemos. Porque não entendemos que a vida de santidade nos leva a servir com prazer. Não estou dizendo que, todas as vezes, nós vamos estar com realmente sorriso no rosto, servindo. Tem coisas que nos machucam, tem coisas na nossa caminhada que, às vezes, nos deixam desanimados. Acontece. Mas não podemos perder o foco. Quando olhamos para quem servimos, a quem servimos, quem nos separou para servi-lo, precisamos voltar a servir com alegria. Precisamos servir com prazer. E é isso, queridos, que nós gostaríamos de falar nessa manhã. Jesus está agora ensinando, como diz aqui o verso, Ele está trabalhando em prol da obra, em prol do reino de Deus. No entanto, a igreja também é intimada por Jesus a continuar os seus passos. Mas como? Nesse pequeno trecho das Escrituras, nesse verso, nós vemos pelo menos três formas que nós devemos servir ao Senhor. Pelo menos três formas. A primeira delas, diz aí o início do texto, percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas sinagogas. Ensinando nas sinagogas. O ensino, queridos, envolvia a comunicação do propósito e a natureza do reino de Deus. É isso que o Senhor Jesus ensinava. Lá em Marcos, capítulo 1, vai falar que o Senhor Jesus percorria pregando sobre o reino de Deus e o arrependimento. Arrependei-vos. Era essa a mensagem do Senhor. E aqui, o ensino envolvia justamente isso. O Sermão do Monte é um sermão em que o Senhor Jesus ensina o tempo todo ali. É um grande exemplo desse ensino, porque é justamente nesse momento que Jesus ensina que nós somos a luz do mundo. E a nossa luz precisa brilhar. A nossa própria? Não. A luz verdadeira do mundo é o Senhor Jesus. E essa luz nós já temos. É essa luz em nós que deve brilhar. Quando as pessoas olharem para nós, deve vir a imagem do nosso Redentor em nós. E como é que elas vão fazer isso? Quando nós estivermos servindo. Quando nós estivermos trabalhando. Quando nós estivermos adorando o Senhor em serviço. É assim que nós mostramos e ensinamos ao mundo que nós seguimos os passos do nosso Mestre. Jesus é o Mestre por excelência. Então, não há erro nem no seu conteúdo nem no seu método. E nós precisamos seguir o mesmo conteúdo e o mesmo método para que possamos ter êxito. Porque Ele, assim, nos ensinou. Ensinamos, queridos, pelas nossas palavras e nós ensinamos também pelo exemplo. Quem é pai aqui, quem é mãe aqui, sabe muito bem. Talvez o seu filho não... Você vai ter que falar 30 vezes no dia para ele não fazer determinada coisa. E ele vai voltar a fazer. Mas no dia que você faz uma coisinha errada e fala assim... Aí, você também faz. Você acha que Ele não prestou atenção. Ele não prestou atenção naquilo que você chamou atenção para Ele fazer a coisa certa. Mas na coisa errada, certamente Ele vai te ouvir. Ele vai te ver. Nós ensinamos, queridos, pelo exemplo. Mais até pelo exemplo do que pelas palavras. Mas também não nos isenta de falar aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Pelo contrário. E essa é toda a diferença que foi feita quando, no final do Sermão do Monte, as pessoas estavam admiradas pelo ensino do Senhor Jesus. E por quê? Porque Ele falava com autoridade. Ele falava não como os escribas que entravam em contradição. Mas Ele falava como alguém que realmente cumpria, que fazia aquilo que Ele estava ensinando. Ninguém é tão novo que não possa ensinar. Ninguém é tão velho que não possa aprender. Eu acho isso interessante. Porque muitas vezes nós desprezamos as pessoas mais novas achando que não podemos aprender nada com elas. Um bebê pode nos ensinar muita coisa. Assim como também uma pessoa já com uma certa idade ainda não sabe tudo. Ainda precisa aprender muita coisa. Porque nós vamos aprender até o final dos nossos dias. Ou até o Senhor Jesus voltar. Ou até nós nos encontrarmos com Ele na eternidade pela morte. Todos os dias nós aprendemos. Todos os dias o Senhor nos ensina. Todos os dias. Por mais experiência que tenhamos na vida, ainda temos muita coisa para aprender. E por mais novo que você seja, talvez você é adolescente, as crianças já desceram, mas você é adolescente, você tem muita coisa para aprender. É verdade. Mas também, pode também ensinar. Você também foi chamado para ser um ensinador, um professor. Agora, na IBF, estava brincando com o Rafael esses dias porque ele se dispôs a ajudar aqui, como jurador. Eu falei assim, se prepare, porque vai ter criança que vai chegar e vai falar assim, tio, mesmo com 13 anos, tio, e vai ser. Por quê? Porque vai ver ele como uma pessoa mais experiente que pode orientá-lo em alguma coisa. É assim, queridos. Na nossa vida, estamos sempre aprendendo, mas também devemos sempre ensinar. Você que, às vezes, é referência para outras pessoas, referência de oração, referência de estudo da palavra, você está ensinando. Às vezes você nem sabe que aquela pessoa tem você como referência, mas você é um exemplo para ela. E nós precisamos realmente ser exemplos uns para os outros. Nós precisamos ser referências uns para os outros mesmo. Nós precisamos servir uns aos outros, buscando nos ensinar mutuamente. A palavra do Senhor nos ensina a fazer isso. Se você for lá em Colossenses, capítulo 3, nós vemos isso, alguns mandamentos recíprocos. E dentro deles está instruir-vos mutuamente. Eu aprendo com vocês. Vocês aprendem comigo. E nós vamos caminhando juntos, aprendendo juntos, ensinando juntos. Ensinamos, queridos. O ensino é algo que sempre fez parte do povo de Deus. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos vários mandamentos falando sobre o ensino. Lá em Deuteronômio, tem um mandamento bem específico dos pais que devem ensinar os seus filhos. Devem inculcar na mente dos seus filhos a lei de Deus. Ensino. Quantas colunas não foram erigidas quando passaram o Jordão, quando chegaram em determinado local, quando tiveram uma experiência com o Senhor em algum local e eram levantadas pedras. E para que levantavam aquelas pedras? E o Senhor falava para que quando a nova geração perguntar para vocês, pai, por que tem essas colunas aqui de pedra? Porque neste lugar o Senhor fez isso e isso é assim por nós. Ensino. Ensino. Você tem passado isso para as novas gerações? Você tem aprendido isso com as pessoas mais experientes que você? Você tem aprendido isso com essas Escrituras Sagradas? Não. Porque ela é o nosso... A nossa única regra de fé e prática. Nós precisamos ouvi-la. Nós precisamos meditar nela. Nós precisamos obedecê-la. Queridos, tantos exemplos, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, de pessoas que entenderam que o nosso propósito de servir ao Senhor envolve o ensino. quando nós olhamos, queridos, para Timóteo, quando Paulo fala para ele ensina homens, ensina outros homens para que haja uma liderança na igreja, ele dá essa mesma ordem a Tito para que homens fossem discipulados, para que homens fossem preparados para tomar conta da igreja do Senhor, para pastorear a igreja do Senhor. Nós vemos, queridos, Priscila e Áquila que, ouvindo Apolo falando sobre as Escrituras, perceberam que havia coisas que ainda precisavam ser modeladas. Chamaram, falaram assim, Apolo, vamos ali, vamos tomar um café. A gente precisa conversar. Ensinou, Apolo aprendeu e foi um grande pregador usado pelo Senhor. Tanto é que, Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala que parte daquela igreja tinha ele como exemplo. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Apolo se tornou um líder na igreja do Senhor porque ensinava agora de maneira correta, porque Priscila e Áquila o chamaram para fazer esse discipulado com ele. Nós vemos os presbíteros que foram chamados a ensinar o povo de Deus quando Paulo se despede lá em Éfeso dos seus presbíteros e fala assim, olha, tomem conta do rebanho. Cuidado, porque vão ter lobos até mesmo no meio do rebanho que vão surgir para tentar trazer heresias para dentro do povo. Toma conta do povo. E a gente percebe que eles foram fiéis nisso, na doutrina correta, porque quando chega lá em Apocalipse e João escreve para essa carta, a carta para essa igreja, ele fala que eles eram, na doutrina, eram ali, firmes, mas pecavam em outra coisa, porque perderam o primeiro amor. Mas eram firmes doutrinariamente. Os apóstolos, perdão, os presbíteros entenderam o recado de Paulo. Meus queridos, nós vemos tantas outras pessoas que nas escrituras ensinaram outros e foram ensinando. E nós, hoje, não somos diferentes. Somos chamados a servir ao Senhor pelo exemplo do Senhor Jesus que ensinava, nós também precisamos ensinar. Ensinar a palavra de Deus. E aqui, queridos, é que nós entendemos que duas coisas a gente percebe no ensino do Senhor. Jesus ensina o que é verdadeiramente o que as escrituras dizem. Jesus ensina o que verdadeiramente as escrituras ensinam. esse é o conteúdo do ensino do Senhor Jesus. É necessário conhecer a palavra para ensinarmos a palavra. Alguns aqui já devem ter ouvido que está na Bíblia que faça a sua parte que eu te ajudarei. Você aprendeu isso, não aprendeu? Agora, pergunta para a pessoa que te ensinou isso se está lá mesmo, qual a referência disso. não vai achar. Porque ela aprendeu de uma maneira errada. Ainda que está meio certo, mas meio certo também é meio errado. E meio certo já se torna tudo errado. Aprender meio certo já é tudo errado. Então, nós precisamos aprender para ensinar. O que nós vemos muitas vezes é termos essa preguiça de aprendermos para ensinar. e aí nós queremos terceirizar. Hoje está tudo se terceirizando, então a gente quer terceirizar também o ensino. Aí eu falo com você, principalmente pai e mãe, é você quem tem a responsabilidade de ensinar o seu filho. Nós aqui, pastores, professores de escola dominical e outros irmãos e irmãs, nós podemos ajudar e estamos aqui para ajudar porque trabalhamos e servimos ao Senhor ensinando, mas a responsabilidade é sua, não terceirize isso para outros. não terceirize isso para outros. Você, discipulador, discipuladora, você precisa conhecer a palavra do Senhor para não passar nenhum ensinamento errado. Então, com diligência, leia a palavra, medite na palavra e ensine o conteúdo verdadeiro da palavra. Se houver dúvidas, e nós temos, nós não temos resposta para tudo. Ontem nós fomos visitar um casal aqui da igreja e foi feita uma pergunta que eu não tinha resposta. Nós, às vezes, não temos a resposta adequada. mas, às vezes, temos, podemos ter, então procure para saber se há uma resposta para aquela pergunta e ensine de maneira adequada. Você que está fazendo o seu discipulado, que está sendo discipulado, procure, procure aprender para que você também se torne um discipulador porque nós precisamos fazer isso, precisamos servir ao Senhor através do ensino. e a segunda coisa é o método. O Senhor Jesus ensinava verdadeiramente as Escrituras e Ele ensinava como? Ensinava como quem tem autoridade porque realmente Ele tem toda a autoridade. E por que Ele tinha toda a autoridade? Porque Ele ensinava e Ele fazia, Ele cumpria. Certamente, queridos, nós vamos errar no nosso caminho, nós não somos como o Senhor Jesus sem pecado, pelo contrário, nós falhamos muitas vezes. Mas isso não nos isenta de pregar ou de ensinar com autoridade. Porque a autoridade que nós falamos, que nós ensinamos, não vem de nós mesmos, vem da palavra do Senhor. Se alguém nos questionar realmente e podemos ser questionados e podemos realmente estar errados, mas lembre-se que a autoridade que você ensina não vem de você. É da palavra do Senhor. Se alguém não quiser seguir o nosso ensino por causa de nós, ele ainda não entendeu que a autoridade é da palavra e essa é infalível. Essa não erra. Então, meus queridos, nós devemos ensinar com autoridade. Não porque eu sou autoridade, mas porque aquilo que eu ensino, a palavra de Deus que é perfeita, é viva e eficaz, ela é a verdadeira autoridade. Ela é a autoridade. E nós como igreja precisamos ensinar, precisamos servir ao Senhor. A igreja serve ao Senhor Jesus quando ensina fielmente as Escrituras, sabendo que é ela que é a autoridade e nela nós estamos assegurados, somente nela. Isso faz parte do nosso discipulado. Você que está discipulando, você que está sendo discipulado, lembre-se disso. Segunda maneira que nós servimos ao Senhor, que o texto aqui nos diz, é ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, pregando o Evangelho do Reino. Mas pregação e ensino não é a mesma coisa. Realmente, na pregação há ensino e no ensino há pregação. Mas aqui nós estamos falando sobre que são métodos. Digamos assim, a pregação, às vezes, eu estou aqui nesse momento pregando e talvez alguém que esteja aqui nessa manhã nos visitando, talvez não apareça mais aqui, mude para outro lugar e não nos ouça mais. Mas o Evangelho aqui já foi pregado. A palavra aqui foi pregada. Agora, o ensino envolve caminhar juntos. Não é uma coisa de uma aula só. É algo que nós vamos estar sempre constantemente andando juntos. É por isso que há essa diferença. Claro que na pregação há ensino e no ensino há pregação. Mas são métodos diferentes porque a pregação é mais direta, pontual. E o ensino é constante. você vai andar, caminhar junto com essa pessoa. Muitas pessoas, quando o Senhor Jesus pregou no Sermão do Monte, muitos continuaram a segui-lo. Outros, dali para frente, talvez não seguiram mais. Nós vemos isso lá em João, capítulo 6, quando o Senhor Jesus fala que ele é o pão da vida, que quem não comer da carne dele, quem não beber do seu sangue não tem parte nele. Alguns acharam aquilo muito duro e, ó, debandaram. Mas alguns continuaram firme seguindo. Aqueles ouviram o Evangelho, rejeitaram, mas ouviram. Para outros, o ensino continuou. O ensino foi constante. Então, Jesus pregava com autoridade as boas novas do reino. Essa expressão, ela aparece 32 vezes. E o reino de Deus ou o reino dos céus significa o governo de Deus. O governo de Deus. assim, nós vemos o cumprimento daquilo que o Velho Testamento também nos dizia sobre a restauração quando o Messias viesse. O Messias veio e agora estava estabelecido o reino de Deus. E agora, como novo Israel de Deus, nós temos a responsabilidade de continuar a obra da pregação. Talvez você me pergunte assim, mas pastor, eu não sei pregar. Eu nunca fiz um curso de homilética, de exegese. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Queridos, a ordem de pregar é para todos. Marcos 16, 15, dizendo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não foi apenas para os mais próximos, para os 12. Foi para toda a igreja, para todos que estavam ali presentes, para todos que viessem posteriormente. Pedro obedece essa ordem logo depois da ascensão de Jesus, pregando o seu discurso, onde houve muitas pessoas ali sendo transformadas e batizadas. E a igreja também obedeceu. Havia uma ordem de que a igreja se espalhasse ou a palavra do Senhor se espalhasse até os confins da terra. Mas a igreja resolveu achar que estava muito cômodo, como tinha acontecido também lá na torre de Babel, quando o Senhor criou o homem, Ele falou assim, crescer e multiplicar e povoar a terra. Mas aí veio o pecado, aquela situação toda, todo mundo ali, todo mundo juntinho ali, falou assim, sabe uma coisa? Vamos fazer uma torre aqui que chegue até os céus, fica todo mundo junto aqui. Não era o que o Senhor tinha mandado. O Senhor falou que era para povoar a terra, espalhar. agora, em Atos 1.8, a mesma ordem foi essa. Mas receberei poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se espalhem, preguem esse evangelho, preguem essa boa notícia. Aí o que o povo quis fazer? Se reuniu todo mundo ali bonitinho, em Jerusalém, estava tão cômodo, tão tranquilo. Aí vem a morte de Estêvão. A perseguição começa. Antes disso, Pedro já tinha sido preso. João também já tinha sido açoitado. Agora começa a perseguição. E aí o que o povo faz? Começa a se espalhar. Quem fica só em Jerusalém? Os apóstolos. Capítulo 8 vai nos dizer isso. Os apóstolos ficam em Jerusalém. A igreja se espalha. E a igreja se espalhando, o que eles fazem? Eles pregam a palavra de Deus. Aí você fala, ah, não, mas eram os apóstolos que estavam... Não, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quem sai pregando o evangelho por Samaria e outros lugares é a igreja. Porque a igreja foi chamada para pregar o evangelho. Se alguém te desse um presente, um presente que você gostasse muito, quando você chegasse para alguém, pode ser até um desconhecido, você sabe falar daquele presente, não sabe? Você sabe falar. Olha, eu ganhei um presente maravilhoso da minha esposa. Olha, eu nem esperava que ela ia me dar isso, mas ela me deu e é assim, assim, eu gostei, eu vesti, casou direitinho, foi uma beleza e tal. Você sabe contar, você sabe a cor, o tamanho e tudo mais. A hora que você ganhou, você sabe contar. Como é que você não sabe contar o maior presente que você recebeu na sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus? Como é que você não sabe quem te deu esse presente? como é que você não sabe por que ele te deu esse presente? Você sabe. Você sabe, sim. Você sabe. Você sabe dizer quem te deu, você sabe dizer o que ele fez para te dar esse presente. É esse o evangelho. O evangelho não é falar um monte de palavras, explicar o texto direitinho, como a gente faz aqui. Claro que isso também envolve a pregação, mas lá, no momento que você estiver pregando o evangelho, fale da pessoa e da obra do Senhor Jesus. E você já está pregando o evangelho do Senhor. Você já está contando sobre o presente maravilhoso que você recebeu dele e o que ele fez para te dar esse presente. A pregação é o meio pelo qual o Senhor concede para que a fé nos seja doada. O próprio Senhor, lá em João capítulo 17, verso 20, na oração sacerdotal, ele vai dizer isso. Não rogo somente por este, mas por todos aqueles que vierem a crer por intermédio da pregação da palavra. por intermédio da palavra. A palavra é o meio. Depois, Paulo vai ensinar isso aos romanos. Quando escreve aos romanos, ele fala, então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Porque o Senhor é Deus dos meios e Deus dos fins. Ele promove os meios para chegar ao fim que ele deseja. E esse meio para que as pessoas ouçam do evangelho, esse meio que a igreja tem para levar o evangelho é a pregação do evangelho. Então, nós servimos ao Senhor quando nós pregamos o evangelho. A terceira maneira que nós temos de seguir o exemplo do Senhor Jesus, o Senhor Jesus sendo o nosso exemplo no serviço é curando. Observe o final do texto quando diz, vou ler todo o versículo, percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. As curas e sinais eram especificamente algo para mostrar que Jesus era o enviado de Deus. Que ele tinha todo o poder como Deus, como ser divino sobre todas as coisas. Nós podemos ver isso claramente na resposta enviada a João Batista. João Batista estava preso ali nas suas angústias naquela prisão e agora ele manda um dos seus discípulos perguntar ao Senhor Jesus é você mesmo que a gente tem que veio ou a gente tem que esperar outro? O Senhor Jesus vira para aqueles homens e fala assim vai e avisa João Batista os coxos estão andando os cegos estão vendo os mudos estão falando mortos estão ressuscitando e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Ele volta e dá essa resposta. João entendeu o recado. Os sinais eram a prova de que Jesus era o filho de Deus. Que Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Os apóstolos também exerceram esses sinais ainda que não completamente como Cristo fez. Nós às vezes entendemos que os apóstolos sempre fizeram milagres. Não, nem sempre. Paulo fala sobre o espinho na carne e alguns estudiosos acreditam que esse espinho na carne era uma doença física possivelmente um problema nos seus olhos. Ele pediu três vezes para o Senhor tirar esse espinho na carne mas ele não foi curado. Até mesmo no Antigo Testamento o profeta Eliseu que chegou a ressuscitar uma menina ou menino diz lá no capítulo 13 de 2º Reis que estando Eliseu padecendo da enfermidade que haveria de morrer ele morreu então de uma enfermidade? Um cara que ressuscitou pessoas? Sim, ressuscitou até depois de morto porque foi jogado um jovem na sepultura dele quando tocou os ossos o rapaz reviveu mas ele morreu de uma enfermidade. Sabe por quê? Porque o poder não estava em Eliseu não estava em Pedro não estava em Paulo não estava em Tiago não estava em Judas Tadeu o Tadeu não o Iscariotes estava sempre esteve e sempre estará em Cristo o poder vem de Deus e é por isso queridos que os próprios pais da igreja no século 2 já afirmavam que esses sinais que acompanharam os apóstolos serviram para consolidar os ensinos do Senhor Jesus mas mesmo no período deles já no século 2 em diante já não havia mais essas manifestações já não havia mais essas manifestações de curas espetaculares Deus perdeu seu poder? de jeito nenhum Deus continua curando? sim nós cremos nisso Deus continua operando milagres? com certeza mas não espere que alguém que uma pessoa específica com um dom específico de pôr a mão e a pessoa curar que vai acontecer isso não vai pode até ser que use você para poder orar por alguém e essa pessoa se restabelecer na sua saúde mesmo que você não tenha o dom espetacular ou miraculoso da cura Deus usa quem ele quer a hora que ele quer no propósito que ele tem para cada um de nós então queridos a cura de enfermidade como qualquer outro dom ainda é exercido hoje porque Deus não perdeu o seu poder Deus não perdeu o seu poder ele continua efetuando curas ele continua efetuando milagres porque ele é Deus porém não mais com os dons chamados extraordinários não mais desse jeito e louvado seja Deus por isso para que nós entendamos que há o Senhor que é toda a glória que nós devemos render glórias ao Senhor e não a homem nenhum por causa disso ou por causa daquilo até mesmo porque queridos as curas físicas não significam dizer que aquelas pessoas eram salvas há muitas pessoas que recebem muitas pessoas receberam e não foram salvas por isso nós temos exemplos nas escrituras disso certa ocasião o Senhor encontrou dez leprosos e o Senhor curou os dez leprosos e pela indignação do Senhor Jesus quando somente um deles voltou mostra que os outros nove foram curados fisicamente mas não entenderam e nem glorificaram a Deus por isso não significa dizer que porque uma pessoa recebeu uma cura física agora ela também tem a cura espiritual não significa dizer isso então meus queridos irmãos a glória precisa ser dada ao Senhor o Senhor cura nos dias de hoje como curou no passado mas cuidado cuidado com promessas de homens nos dias de hoje que não fazem sentido nenhum estava vendo certa ocasião uma uma um programa dessas de algumas seitas e vendo lá o caso de um menino que estava com algumas feridas no seu corpo e a mãe levou lá para poder orar e ela falou que o médico tinha falado que o tratamento era de dez meses e aí a pessoa ali o líder daquela igreja ou daquela seita falou assim não nós vamos orar agora e essa criança vai ser restabelecida e pelo jeito era um vídeo e eu fiquei observando aquilo para ver até onde aquilo ia chegar e aí daqui a pouco passou assim a legenda alguns meses depois aí a criança estava totalmente recuperada eu falei assim ué alguns meses depois pode ter sido o tratamento que ela fez com o médico e não especificamente a oração mas às vezes nós somos enganados por essas coisas na realidade nós somos enganados pelo nosso próprio coração pecaminoso enganoso que queremos ser enganados por essas coisas o Senhor não se zomba ou você crê no Senhor ou você crê no homem não tem como crer nas duas pessoas ao mesmo tempo ou você crê que o Senhor pode fazer ou você crê que o homem tem o poder de fazer isso o homem não tem poder para nada eu não tenho poder de fazer isso agora nós podemos fazer uma coisa então como é que nós podemos curar se não tem mais o dom extraordinário nós podemos curar queridos orando Tiago capítulo 5 verso 15 fala que se tiver alguém entre vós doentes faça oração nós podemos orar porque eu não tenho poder você não tem poder mas Deus o Deus que nós queremos tem ou você não crê nisso nós podemos orar eu já falei isso em outra ocasião às vezes a gente fala assim o que eu posso fazer para você é só orar só orar não querido você está fazendo a melhor coisa que você pode fazer não depende de você depende sempre e sempre dependeu de Deus não é só orar tem que orar mesmo é ele quem vai fazer é ele que vai levantar os recursos para fazer ele pode fazer imediatamente ou ele pode fazer de maneira pela medicina mesmo ou qualquer ou outro meio mas ele ele vai fazer ele quem sempre vai fazer a glória é sempre dele nós devemos ser ativos porque a cura nem sempre tem a ver com enfermidades morte pode ser algo relacionado a outras a outras necessidades nós sabemos que às vezes as pessoas acabam adoecendo porque às vezes precisam de um consolo precisam de um conforto precisam de um ombro amigo precisam falar precisam de alguém para ouvi-las e só o fato dela fazer isso já melhora o seu coração e até mesmo fisicamente e muitas vezes nós não nos dispomos a curar essas pessoas a ser agentes de cura para essa pessoa ouvindo-a ajudando-a não falando as nossas experiências a nossa palavra mas a palavra do Senhor que traz a verdadeira cura nós precisamos ser mais ativos nisso queridos para trazer cura ao povo do Senhor para trazer cura aos nossos irmãos que precisam de consolo precisam de conforto que precisam de um ombro amigo precisam de alguém que possa falar e alguém para poder ouvir às vezes você vai se dispor a fazer isso e você fala mais do que a pessoa que precisa falar precisamos tomar cuidado com isso precisamos ser agentes de cura sermos mais ativos nisso perceber e agir perceber e agir e nós também podemos curar queridos claro ser agentes de cura anunciando a cura espiritual que tem a ver com o ensino e a pregação mesmo os apóstolos fazendo grandes sinais somente Jesus tinha o poder de curar as enfermidades físicas Pedro expõe isso claramente quando ele cura aquele coxo ele e João estão ali perto da porta formosa do templo ele cura aquele homem e aí quando as pessoas ficam admiradas eu falo assim por que vocês estão admirados eu não curei no meu nome eu falei em nome do Senhor Jesus é ele quem curou Jesus tem o poder para curar assim também é na vida espiritual o que nós podemos fazer é apresentar o remédio o que nós podemos fazer é falar do evangelho o que nós podemos fazer é caminhar junto com a pessoa ensinando-a a palavra do Senhor a andar na palavra do Senhor mas somente o Senhor pode trazer vida aos corações somente o Senhor pode regenerar pela ação do Espírito Santo aplicando a salvação que o Senhor Jesus conseguiu na cruz do Calvário no nosso favor é ele quem efetua essa cura mas somos agentes levando o remédio levando o verdadeiro remédio levando aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos ao conhecimento daquela pessoa a pessoa no seu desespero ela procura muitos caminhos mas nós conhecemos o verdadeiro caminho da cura e precisamos agir em favor daqueles que precisam dessa cura talvez hoje nessa manhã você seja um desses que precisa dessa cura Jesus é o remédio Jesus é o médico dos médicos Jesus e somente Jesus mas talvez você seja um dos que mesmo crendo no Senhor Jesus precisa precisa ainda também de que o Senhor te ajude nas suas necessidades talvez seja até uma enfermidade física mesmo Jesus pode creia no Senhor Jesus creia que ele pode fazer creia que ele pode aliviar suas dores creia que ele pode fazer com que as suas angústias da alma sejam completamente consoladas porque ele pode ele pode mude o seu foco se você está olhando para os homens se você está olhando para a ciência se você está olhando para vários outros lugares lembre-se que Jesus é a pessoa certa Jesus é aquele que pode transformar completamente a sua vida Jesus e somente Jesus ele ensinou ele pregou ele curou eu e você temos essa também essa responsabilidade de seguir o seu exemplo servindo com santidade servindo com alegria ensinando pregando anunciando o reino de Deus curando feridas da alma mesmo de crentes que precisam do consolo e sobretudo dos não crentes que precisam da cura espiritual para o vírus mortal do pecado que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus o Senhor Jesus